Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem, trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês, meninas, mais um tour para vocês e como vocês já viram, é na loja da C&A, fiquem ligadinhas porque vai vir também os saldos para vocês, tá bom meninas? Então se vocês gostaram desse tour de hoje, deixa o like aí para me ajudar, se inscreva no meu canal, se por acaso você ainda não é inscrito e compartilhe com as suas amigas, eu tenho certeza que essas meninas vão gostar. Meninas, vamos começar por esse brazer que já tem bastante tempo na loja da C&A, ele é um brazer que não é muito estruturado menina, mas ele tem um tecido bem confortável, ele parece algodão com linho, tá meninas? Eu não tenho certeza, mas parece, é aquele tecido bem confortável e também meninas, o bom, né? Tem bolso, né? Eu tenho muita vontade de comprar um brazer desse para mim, eu não tenho, tá? Tenho vontade de comprar, mas eu queria desse aí, ó, que não é muito estruturado, né? Porque aqui no Rio de Janeiro é muito quente, meninas. Esse aí tá muito bonito, só que o preço dele ainda tá um pouquinho caro, né? Agora meninas, vamos para esse vestido de malha, tá meninas? Esse tecido é uma malha, mas é uma malha, aquela malha boa, sabe? Grossa, uma malha muito boa, meninas. Tem uma manguinha, ele. Ó, uma manguinha aí boa, né? Agora pro calor, R$149,99. Tem vermelho e tem preto também dele, tá meninas? Ó, tem preto também desse vestido de malha. Eu gostei mais do preto, meninas. Preto é ótimo, né? Pra colocar com tênizinho branco, fica bem bonito. Esse vestido é midi, tá meninas? Quase longo, né? Agora tem esse também vermelho, R$99,99. Também é um vestido. Esse é mais pra midi, meninas. Tem esse tecidinho aí, ó, que é bom, né? Que não aparece o sutiã, né? Também é de malha, tá meninas? Também é um tecido de malha. Tem verde, tem preto. Bonito esse vestido também, meninas. Aquele basiquinho pra gente usar aí no dia a dia. Agora vamos para esse, menina. Esse é um vestido curto, tá? Não é midi. Nessa estampa aí, bem bonita. R$189,99. Com essa estampa bonita, né? O tecido dele, menina, é uma... É um linho, tá? Não muito grosso, mas é um linho. Ele tem zíper na parte de trás. Bem bonito esse vestido, meninas. Só que ele é um vestido, assim, mais pra curto, tá? Agora, meninas, pras meninas que gostam dessas brusas com uma manga só, essas daí estavam bem bonitas, meninas. E são novidades na loja da C&A, tá? Porque eu não tinha visto ainda dessas brusas ainda. R$89,99. É um tecido de viscose, tá, meninas? Mas é uma viscose da boa. Eu acho que é viscose com linho, tá, meninas? Um tecido muito macio, muito bom. E eu achei legal isso aí, menina. Ó, tem lasteque na parte do lado. De um lado e do outro tem lasteque, que é pra brusa não ficar descendo, né? As meninas que gostam de usar essa brusa de um ombro só. Então, com esse lasteque aí, eu achei bem interessante. Ó, tem esse azul lindo, meninas, e o rosa também. Essas brusas estão lindas, meninas. Pras meninas aí que gostam de brusa, assim, de um ombro só, elas vão gostar. Tem esse abertinho aí, ó, na parte da frente, né, na barriga. E é uma brusa muito bonita, meninas. Um tecido excelente. Agora, meninas, vamos para esse vestido, meninas. Olha que linda essa renda desse vestido, né? Muito bonita mesmo. Ele é bem fechadinho, ó, a renda dele. Tem lasteque ali, na parte de cima, né? E todo bordado, forrado. Eu achei lindo, meninas. Essa renda desse vestido. Tem forro. Muito bonito mesmo. Eu creio que ele deve entrar na promoção dos saldos, tá, meninas? Fiquem ligadinhas, porque eu quero trazer o saldo para vocês. Ó, 299,99. Creio que esse vestido aí deve entrar. Os vestidos brancos da C&A, eu acho que vão entrar tudo no saldo, meninas. Então, vocês ficam aí ligadinhas, que eu vou trazer tudo aqui para vocês, tá? Aí, também, menina, tem do mesmo... É, agora tem essas brusinhas aí, ó. É um topper, né? Eu, inclusive, estou procurando aí minha brusa de lese, meninas. Gostei dessa daí, só que para mim está muito curtinho. Tá, menina? Porque fica como um topper mesmo, tá? 129,99. Mas essa lese aí está muito bonita, e o acabamento está bonito na manguinha, ó. Bem bonito mesmo. Pena que é curto, senão teria comprado, meninas. O preço está bom, tá? E a lese bem bonita, meninas. E também, meninas, tem o amarelo dela também, ó. Ó, tem o amarelo. Olha que lindo o amarelo. Tem também o amarelo também. Está bem bonito. E agora, meninas, 89,99. Pensa no que eu achei, meninas. A tal da saia vermelha. Que eu procurei tanto para me usar no Natal e não encontrei. E fazendo esse tour para vocês, achei a saia vermelha lindíssima, meninas. De viscose. Ai, fiquei tão triste não ter comprado ela para o Natal, meninas. Mas eu não tinha encontrado, né? E agora, meninas, vamos para esse topper preto aí. Também aí, meninas, de lese, ó. Tem bojo, tá? E ele tem o forrinho também. Na parte da frente só que tem forro. Na parte de trás não tem forro. A alça dele é uma alça larguinha. E o valor dele é 129,99, meninas. Nessa cor preta, tá? E agora, meninas, também quero mostrar para vocês aí. Essa calça, ó. É uma calça jeans, né? Mas é aquele jeans bem molinho, tá, meninas? Bem molinho. Acho que é a Lecel, né? Que fala. Ó, 149,99, meninas. Eu achei interessante essa calça. Então, eu gravei para mostrar para vocês, ó. Um jeans bonito, né? Bem lisinho, clarinho, né? É uma old leg, né? Wide leg, crochá. Para as meninas aí que gostam, né? Só que o bolso, a parte de trás não abre. E é uma calça, eu acho que bem confortável para o verão agora, meninas. Porque é aquele tecido bem molinho, bem confortável mesmo, tá? E agora também, meninas, essa camisa aí, né? Eu acho lindo, meninas, essa estampa de listra, né? De azul com branco. Eu acho muito bonito, gosto muito. E essa brusa aí, ela tem um bordado na manga. É aquela manga ampla, né? E fica bem fofa na parte aí embaixo. Tem esse bordado. 169,99. Ela era mais cara, tá, meninas? Abaixou. Mas, com certeza, ela deve entrar nos saldos também, meninas. Então, fiquem aí ligadinhas, que eu vou mostrar tudo que entrar nos saldos para vocês. Agora, meninas, vamos para esses macaquinhos aí. Para as meninas que gostam de macaquinho, né? Tem várias estampas desse. É uma viscose, tá, menina? Aquela viscose boa. 119,99. Tem duas estampas. Tem um azul também aí, que eu vou mostrar para vocês também. Aí atrás, menina, na parte de trás, ele é decotado, né? Nas costas. E ele tem o elástico aí, ó. Para segurar, ó. Tá vendo? Para as meninas que gostam, acho que deve ficar legal, né? Porque o elástico ali vai dar uma segurada ali. E vai ficar bem legal. Tá, meninas? Então, esse aí é o macaquinho. E tem também uma outra estampa ali atrás. Que eu vou mostrar já já para vocês. Essa estampa aí, meninas, ó. Um verde, tá? Verde com preto. Eu gostei mais dessa estampa, tá, meninas? Esse verde com preto. E olha esse azul, meninas. Olha que bonito que tá esse. Achei esse muito bonito, essa cor. Tá, meninas? Então, para as meninas que gostam, tem aí, ó. Olha, três estampas aí. Duas estampas e um liso, né? Todos os mesmos modelos, tá, meninas? E agora, vamos para esse outro vestido. Não é um vestido midi, tá, meninas? É mais para curto, tá? Também com a manguinha de lese. E eu continuo à procura da minha brusa de lese, tá, meninas? Ainda não encontrei. Esse vestido aí, ó. Tem um aberto ali na frente, na barriga, né? Fica ali mais ou menos abaixo do peito. Ele tem forro, tá? Todo de lese. Decote V, meninas. R$179,99. Acho que vai entrar também nos saldos, hein, meninas? Fiquem ligadinhas, porque eu acho que também vai entrar no saldo. Ele tem zíper na parte de trás, ó. É um vestido bonito para as meninas aí que gostam desse modelo, tá? Ó, é um vestido curto. Agora, meninas, eu quis mostrar isso para vocês. Esse vestido já é bem antiguinho na C&A, tá? É um vestido que ele é 100% algodão. R$199,90. Inclusive, eu achei até que ele deveria estar mais barato, porque ele já tem bastante tempo na C&A, mas eles aproveitaram e colocaram ele aí no final do ano aí, para ver se saía por esse valor, né, meninas? Mas eu estou de olho nele, porque eu achei essa estampa bem bonita. E ele é 100% algodão. Tem zíper na parte de trás, tá, meninas? É um vestido midi, tá? Essa manga fofinha, tá bem bonito. Tomara que ele entre aí nos saldos, né, meninas? Agora vamos para essa brusa, uma brusa de alcinha, que é uma brusa, assim, de algodão, tá, meninas? Com um pouco de viscose também, tem esse detalhe aí desses abacaxi, né, bordadinho, toda bordada em abacaxi, alça fininha, e é uma alça que pode ser aí regulada, né? R$129,90 o preço dessa brusa. Tem lasteque na parte de trás, e embaixo do lasteque, menina, tem um babadinho, tá? Então, as meninas que gostam aí, ó, para o calor, essa brusa está bem bonita. Agora vamos para esse vestido bem estampado, meninas, eu achei bonita essa estampa desse vestido. Só o precinho dele, que está bem caro, né, meninas? R$289,90, mas se você gostou desse vestido, pode esperar, meninas, porque vai entrar nos saldos, tá? Pode esperar que eu acho que vai entrar esse vestido aí nos saldos, porque ele está bem carinho. Ele é todo de lasteque nessa parte aí de cima, né? Agora eu estou colocando aí a parte da frente dele, é essa daí, meninas, ó, de alcinha, você amarra ali, tem esses três babados Maria, né? E eu achei muito bonita essa estampa desse vestido, só que está muito caro, né? Agora vamos para essa brusa branca, meninas, 100% algodão, tá? Tem esse elástico ali, essa manguinha fica caidinha, tá, meninas? Não é aquela que fica lá em cima no ombro, não. Ela fica caidinha. Essa parte da frente, ela tem elástico ali, ó, tem uma palinha, tem elástico, 100% algodão, tem elástico também na parte de trás dessa brusa, tá, meninas? E agora vamos para esse vestido, meninas, nosso último item aí, né? Ele é esse vestido de algodão também, com alcinhas que podem ser regulada, todo bordado aí de abacaxi, valor 199,90. Acho também que vai entrar no sal dos meninas. E ele tem aí menina zíper na parte do lado, tá, na lateral. Tem esse babado, somente um babado lá embaixo, um vestido rosa, menina, bem bonito mesmo, tá? E eu desejo, meninas, um ano de 2022 para cada uma de vocês, abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Que esse ano de 2022 nós viemos nos aproximar mais do nosso Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, ele tem muitas bênçãos para nós. Mas nós somos abençoadas quando nós nos aproximamos do nosso Senhor Jesus, quando nós contamos para ele tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, e quando somos gratas a ele por tudo que ele faz por nós. Tá bom, meninas? Então desejo um ano de 2022 para vocês aí, abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus, meninas. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, meninas. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau.